Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele aqui do canal Megs Suculentas e hoje o vídeo de hoje é uma curiosidade sobre a planta Hora Pronoblis. Já ouviu falar? Se não ouviu falar, deixa aqui no comentário o que vocês acharam e se já conhecia, compartilha aqui a gente então suas experiências. Então bora pro vídeo. Hora Pronoblis é uma planta comestível, uma planta não convencional, que são aquelas que são chamadas de punk. O que são punk? São aquelas plantas que você tem fácil acesso a elas. São as plantas que vocês conseguem encontrar em hortas, em jardins e muitas vezes até você consegue encontrar em meios de calçadas. E muitas pessoas que cultivam os agricultores e vê como ela planta infectantes, como fossem mato, entendeu? E uma dessas plantas é a Hora Pronoblis, que tem uma super fruta de vitaminas. Eu vou deixar para vocês aqui do ladinho, tá vendo? Essas são as plantas punk, que são de fácil acesso, sem conta com a calçada. Por isso elas são poucos utilizadas na alimentação como estilo, porque muitos não conhecem a riqueza que tem essas plantas. Então os estudos revelam também que essas plantas punk são um forte fonte de minério, de fibras, de proteínas para o nosso corpo. E algumas dessas plantas punk são aquelas que o nome dela é betalha, é uma delas, e a taioba, eu vou deixar também aqui para vocês. Essas duas aqui, elas são plantas que se consideram as punks e tem uma forte fonte de vitaminas, de proteína, de vitamina A a C. São maravilhosas. Então hoje vamos falar da Hora Pronoblis, que ela representa, representa bastante essas portas punk, que Hora Pronoblis, significado em latim, significa Hora Pronoblis. Então Hora Pronoblis, pessoal, ele tem a cerca de 25% de proteína. E a carne, na sua composição, ela tem 20% de vitamina e proteínas. Então por isso que muitos falam que Hora Pronoblis é a carne do pobre. Ela até mesmo demonstra o nível de proteína quanto comparada com outros vegetais. Uma forte fonte de vitamina. Ah, e outra coisa, Hora Pronoblis ajuda também a emagrecer. Esse mesmo. A emagrecer. O porquê ela ajuda a emagrecer? Ela ajuda a emagrecer porque ela é uma fonte rica de proteínas, igual eu acabei de falar, e fibras. Então com isso ajuda o emagrecimento. Ó, coisa maravilhosa. Além de dar proteína, ainda ajuda no emagrecimento. Elas têm poucas, pouquíssimas calorias. Isso ajuda as pessoas a emagrecer. Então devido a quantidade de fibras que tem o Hora Pronoblis, ele ajuda também no funcionamento do intestino. Evitando a prisão de ventre e os fólicos, que previne também no tumor intestinal. O Hora Pronoblis previne anemia devido a quantidade de ferro na sua composição. E sendo a maior fonte desse mineral, enquanto ele é comparado com outros alimentos, é considerado fonte de ferro. Como por exemplo, a beterraba, o couve, o espinafre. Aí no entanto, para a preservação da anemia, o ferro deve ser absorvido junto com a vitamina C. Então junto com a vitamina, é absorvido a anemia. E outros componentes que tem grande quantidade nesse vegetal. Hora Pronoblis também fortalece os ossos, os dentes. Ele ajuda a fortalecer os ossos e os dentes, pois tem uma composição nas suas folhas e uma boa quantidade de cálcio. Hora Pronoblis tem 4 vezes mais potássio que a banana. 8 vezes mais escasso do que o leite. 100 vezes mais fibras alimentícias, minerais. E 100 vezes mais proteínas do que o orgulho. Então a planta contém 25% de proteína. Ela deixa a pele mais bonita, fortalece os ossos, evita a indigestão, equilibra a fila intestinal. Ele devia sintomas júceras e também auxilia o emagrecimento, igual eu falei. E as suas folhas podem ser incluídas em receitas nos seus prazos do dia a dia, como salada, risoto, arroz. Várias receitinhas com hora Pronoblis. E também, gente, tem um festival em Minas Gerais. Eu tava vendo umas pesquisas que eu faço, que o ano passado, em 2019, teve o 22º Festival de Hora Pronoblis, lá em Minas Gerais. O nome do lugar certinho não tô muito bem lembrada, mas eu vou deixar pra vocês aqui. Pra vocês verem mais ou menos o site lá, que Hora Pronoblis em Minas Gerais tem festival pra festizar. Tem vários pratos, mas o foco ali é o Hora Pronoblis. Então, gente, é ótimo. Uma ótima, ótima composição também pra quem é vegetariano, que não pode comer carne. Sempre tem as fibras ali do Hora Pronoblis pra vocês, que é vegetariano. Também na Serra do Cipó é o 28º Festival de Hora Pronoblis. Também, agora, um pouquinho das comidas dos pratos lá. Olha que cara linda desses pratos. Fonte de vitaminas, proteínas, ferro. Ótima por seu cabelo, unha, pé, por tudo. Hora Pronoblis realmente é vida. Tchau, tchau, tchau. Tchau tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto